Eles dizem que não tem índio aqui para não admitir que tomaram a nossa terra. 500 anos atrás e tantos anos que temos, nós vivemos aqui em Porto Alegre. Eu sou Clementina, sou doutoranda na URGS, em antropologia, e estamos aqui com o coletivo Catarsis apresentando um projeto que a gente tem, que é de tentar visibilizar as retomadas caigangue, atuais e antigas também. Então, tem que entender que o Rio Grande do Sul é uma região tomada pelo agronegócio e que historicamente as populações indígenas lá ficaram sem acesso à terra. Ficaram confinadas primeiramente em aldeamentos, onde foi transformado seu poder político, sua forma de relação social e com a natureza. E após a chegada do ICPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, ficaram totalmente sujeitos a uma exploração do trabalho, transformados em trabalhadores nacionais. E com isso foram forçados a trabalhar em lavouras. A partir dos anos 70, eles começaram a tomar suas próprias terras, né? Eles decidiram fazer isso sozinhos. E tem várias retomadas que aconteceram, notadamente no Noai, Serinha. E essa que nós queremos abordar com o primeiro projeto, que é a de Manguerinhas, que fica no Paraná. Que esse projeto tem a ver com a iniciativa de uma mulher indígena, que também é Kuia, que seria xamã, né? Em caigangue. E que quer contar a história do seu pai, que lutou. E cobrou aos outros por que não cuida do seu povo e por que tem que invadir a terra indígena, né? E esse lhe ajudou também, né? De conversar com os colonos. Para eles cobrarem principalmente dos governos para dar a terra para eles, para desculparem a terra indígena, né? Esse foi um trabalho dele. Tanto como em Noai, com o Paraná, né? O Paraná tinha também o fazendeiro que corria os indígenas de lá, os naturais de lá. Onde o cacique Ângelo o convidou para retomar. Esse é o trabalho dele, né? Então é um pouco ela que quer nos guiar sobre os passos dessa liderança política e política espiritual. Eu quero escrever as palavras do meu pai, né? E mesmo numa hora, né? fazendo o que ele queria tanto escrever, mas não deu, né? Bem dizer, para realizar o sonho que ele tem para fazer a fala dele, né? Ele sempre quis, tentou deixar escrito para os netos, para os filhos, né? Mas isso ele nunca conseguiu. E eu estou mais aqui para falar sobre isso, né? O trabalho que ele fez pelo povo, pela comunidade, né? Então esse é meu anseio de ou escrever ou deixar um filme também, né? Que mostrando a realidade que aconteceu e nós acompanhando ele desde criança, né? E dentro desse projeto a gente veio pertinente falar sobre as retomadas atuais que estão acontecendo no Alto Uruguai, principalmente. E onde temos lideranças caigangues perseguidas, encarceradas por causa dessa luta por acesso à terra. E a terra, nesse sentido, não deve ser entendida simplesmente como um meio de produção ou nem como um pedaço de terra. Mas é um espaço onde as pessoas, os caigangues, se relacionam com seres visíveis e invisíveis que formam parte de toda a sua cultura, a sua cosmovisão, que são muito importantes. E dentro disso, dessas retomadas, eles planejam, têm uma expectativa de futuro que se opõe a esses projetos de exploração da terra. A importância da água pela vida comunidade. E o Brasil tem terra para isso. Tem terra para todo mundo sobreviver, mas não com ganância. Mas que todo mundo seja o melhor da nossa mãe terra. Porque tenho certeza que o mundo inteiro precisa ouvir isso. E precisa adequar isso. Se nós não cuidar da nossa mãe terra, ela mora. E os filhos vão morrer porque ela não vai ter mais leite sem ser para nós dar. Dar visibilidade já a isso, mostrar os caigangues não só como víctimas desses processos, que também são víctimas desses processos coloniais e exploradores, mas também como protagonistas de novas propostas para o seu povo, mas também para todas as pessoas do Brasil e de fora. Esse é desafio para o povo brasileiro. É desafio para os povos indígenas. Mas os povos indígenas têm esperança. Acredita das nossas aves, da nossa madeira, da nossa floresta. E isso que eu pouvo indígena aqui. Tchau, tchau.